olá pessoal tudo bem quero falar com você hoje sobre eu vou na realidade eu vou mostrar um pedaço do vídeo que eu fiz aqui na empresa da inspeção de liberação da de uma balsa eu vou comentar com vocês quais foram os passos que nós demos até chegar naquele momento vem comigo então gente fato é que parece muito fácil chegar a fazer a inspeção tudo estar apresentado conforme manda o figurino né como a gente diz é aí no jargão no dia a dia mas para chegar naquele momento foram mais ou menos cinco reuniões idas e vindas de documentação reenvio de documentações análises acertos dessa documentação comparando com o que a norma diz e nesse caso foi a norma 15 também que é a norma da marinha né com as suas claro variações porque são atividades feitas não no mar mas sim em água doce e aí tem algumas modificações porém você precisa seguir uma norma e no caso foi a norma da marinha mas também as normas da empresa as normas de segurança do trabalho que são normais né que a gente tem que seguir a nr as hacks no caso da empresa que eu trabalho enfim mas o que que eu quero chamar atenção aqui a constância na aplicação daquilo que precisa ser aplicado as verificações corretas corretas dos padrões porque você tem que comparar aquilo que está sendo apresentado com o padrão agora você tem que conhecer o padrão porque como você vai dizer se aquilo tá correto ou não se aquilo atende ou não atende então isso faz parte do aprendizado também quando nós nos deparamos com algo novo nós estudamos aquilo e passamos a incorporar aquilo também é isso aí então mostrando algumas imagens fiz um vídeo mostrando um pouquinho de como foi essa inspeção mas aqui eu só queria comentar isso com vocês a importância de se conhecer os padrões do planejamento das atividades para que de fato chegue nesse momento e seja tudo muito mais fácil sabe porque eu faço tudo isso gente porque saúde e segurança é assim que se faz e eu faço até o próximo vídeo você assistiu esse vídeo até esse momento é hora de você dar um like e compartilhar na sua rede social e se inscrever no canal E aí E aí Obrigado.